No estado, 25 municípios participam do programa Poliniza Paraná desde o início deste ano. O propósito é promover a educação ambiental sobre a importância do papel das abelhas na preservação da biodiversidade, além da produção de mel. O projeto foi expandido para o estado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo dentro dos parques urbanos, espaços viabilizados pela pasta por meio do Instituto Água e Terra. 20 de maio é o Dia Mundial das Abelhas. No Paraná, a comemoração da data abordou a importância da preservação das espécies nativas. A instalação de colmeias de abelhas nativas sem ferrão em diversas cidades do estado também tem o objetivo de reintroduzir polinizadores nativos em seus locais de origem. Muitos estão ameaçados de extinção. Existem mais de 20 mil espécies de abelhas espalhadas pelo mundo. A maioria delas tem comportamento solitário, mas existem aproximadamente 420 espécies sociais nativas sem ferrão e 300 delas são encontradas no Brasil. Elas auxiliam na produção de cerca de 90% dos alimentos no mundo e são responsáveis por polinizar cerca de 70% das plantas agrícolas, aumentando a quantidade ou a qualidade da produção. No bioma em que vivemos, a Mata Atlântica, as abelhas nativas também são responsáveis pela perpetuação de 90% das espécies vegetais. Para ajudar na preservação das abelhas, é preciso plantar flores em vasos ou no jardim para servirem de alimento para elas. Não usar produtos químicos ou inseticidas próximos aos ninhos. Não danificar os meliponários. undo web. é preciso plantar flores em vasos ou não saiba. Entesos, okus. Vamos lá.